Sou filha de violeiro Nos braços dessa viola encontro em felicidade É ela quem me consola quando bate a saudade Só você não percebeu ou tá fingindo que não viu Que o meu coração é teu e do resto do Brasil Só você não percebeu ou tá fingindo que não viu Que o meu coração é teu e do resto do Brasil Sou filha de violeiro, poeta e cantador Da viola sou herdeira, eu sou filha do amor Nos braços dessa viola encontro em felicidade É ela quem me consola quando bate a saudade Só você não percebeu ou tá fingindo que não viu Que o meu coração é teu e do resto do Brasil Só você não percebeu ou tá fingindo que não viu Que o meu coração é teu e do resto do Brasil Só você não percebeu ou tá fingindo que não viu Que o meu coração é teu e do resto do Brasil Só você não percebeu ou tá fingindo que não viu Que o meu coração é teu e do resto do Brasil Que o meu coração é teu e do resto do Brasil Que o meu coração é teu e do resto do Brasil Que o meu coração é teu e do resto do Brasil Que o meu coração é teu e do resto do Brasil Que o meu coração é teu e do resto do Brasil Que o meu coração é teu e do resto do Brasil Que o meu coração é teu e do resto do Brasil Que o meu coração é teu e do resto do Brasil Que o meu coração é teu e do resto do Brasil O que é isso?